Tá, pilhar de devorar tem 3.000 Mas já vou ganhar 1.900 aqui, que também não é tão ruim Garimpero já era O level 4 tem quantos trozos na guarnição? 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 10 trozos na guarnição, não é muita coisa, mas Bônus para produção de recursos comerciáveis, mas 20% para toda facção Ah, esse aqui é da guarnição, ó, esse daqui Esse aqui compensa fazer, então Vai lá, Matheus, boa noite, bom descanso aí, valeu Leitrance mais 5 para todos, não dá destrói os exércitos É bom, é bom Vai fazer vestibular amanhã, mano, mano Boa sorte, faz com calma Não se afode, o tempo da prova dá certinho Obviamente não fique meia hora numa questão Se você tiver entalado mais de 10 minutos numa questão Mais de 5 minutos Vai para o próximo, volta depois Não se quenta, cara, só vai, faz com calma que vai dar tudo certo Confia Confia Poderia colocar o outro Troll Chef para ajudar a bater esse cara aqui Minha Grum Migdal Esse aqui é o senhor da facção, Arthur Chef Yugma Deixa Chef aqui, só para Ficar português A gente não queria perder a mesa de Grum Migdal, velho Estão recrutando coisinhas aqui Vou chamar o Tocado por Khorne aqui, velho Vai ter que ajudar a defender aí, velho Tocado por Khorne, qual o canal que você passou, Matheus? Fiz mal, Kanoch Canal Boom Canal Boom Podia ser só Boom, né? Canal fica estranho, né? Ficou B Eu dei isso aqui Boom A gente já sabe que é pegadinha canal boom, velho Ok, agora aqui Martek, quantas cidades você tem, Barão? Só uma Esse não tem nem exército, tá? Mas eu vou ter que ir Eu vou ter que ir, certeza É, eu tô vendo aqui também que o deserto é horrível pra mim Eu vou ter que devastar todas essas cidades aqui Não compensa pra mim pegar O God of Angels morreu, então meu trabalho O outro trabalho já tá feito O que que é essa marcação aqui em El Calabade? Lugar Sagrado da Arábia Não tinha isso aí antes, não Aqui também tem Olho da Pantera Aqui, ó Tá, quem que eu preferiria brigar Se eu fosse puxar uma briga Provavelmente com O Arkham Mas vai ter rebelião aqui, né? Vai ter rebelião em Galbaraz também O outro cara parece que sumiu Ou fez emboscada, eu não sei Eu tô incontestável Se eu não vou perder ninguém, então Qual que é esse mapa aqui? A parte boa do ano tem muralha É que eu vou ter bastante mapas customizados dos Trolls Ou dos Orbs Mas esse aqui não é um deles Vou fazer a pilha de caca pra gente tentar Estabilizar a região aqui Vamos colocar esse aqui também pra aumentar a liderança dos Trolls Tem quatro senhores? Ah, esse cara nem tá usando ele Ele tá parecendo como se fosse recrutado já Olha, eu realmente espero que a Resolução automática não queira matar meu exército ali Eu tô com menos 5 de crescimento, velho Bom, esse aqui vai dar 20 Então vai subir o crescimento de boa Menos 5 de crescimento é triste Eu comi meus inimigos Eu comi meus inimigos É isso Todo meu dinheiro aí Quanto dinheiro que eu tô ganhando aqui? Zero Zero Não tem nada que me dê dinheiro, né? Só esse daqui 50 Nossa, velho Vai ser muito difícil Se eu me fazer exército aqui Caralho Como é que eu vou fazer dinheiro, velho? Complicated 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 Ainda mais que todo mundo me saqueando aqui Fico triste que quando sou eu que tô indo saquear uma ruína eu ganho zero Os caras estão ganhando dinheiro Apareceu comédia Morreu comédia Abatedor das montanhas Algumas das cordilheiras de Norsk São intransponíveis Mas se existe um caminho Esse homem já passou por ele Mas ele é um troll Ah, chefe Ogma Você não alcança aqui ainda, né? Você não tem o caminho subterrâneo, né? Você tem que ter isso Bom, se eu posso fazer amizade com as galera do caos Eu acho que... Não, mas ele não gosta de servir Até a galera do caos Meu Deus Meu Deus Aguardemos a rebelião Tá bem que é acumulativo esse... Esse alimento dos trolls Senão ia ficar sem manutenção aqui rapidinho Por favor, que a rebelião perca Minha guarnição Nem vem, Cetaca Essa pilhagem aqui é minha Mano, aqui hoje choveu o dia inteiro Tô lá brincando Dia inteiro de chuva aqui hoje E ainda tá calor Eu não sei como Caralho, mano, sozinho Quem me mete aqui? Tamanizeiros do maluco, velho Só ataca, amigão Dois mil e quinhentos de pilhagem Tá bom Aqui a gente tem o que? Liderança dos Trolls, aumentar a manutenção dos Trolls Imune a psicologia pra eles é interessante Bom, ele é um Troll do Rio, né? Então, bufar Trolls do Rio seria interessante Ok Vai bufar também os Trolls sulistas Ameaça mortal Trolls 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 Estão Estão por toda parte do velho mundo E alguns Habitantes desse velho mundo Vem eles mais como uma coisa incômoda Do que um verdadeiro perigo Vai dar mais quadra de jeter corpo a corpo Os Trolls do Sul Trolls da Floresta Trolls do Mar E Trolls do Rio O que é isso aqui? Ah, recentemente saqueado O tempo de batalha está passando O tempo Confesso que eu pensei bastante potinho em você, certo? Prova o impenitável Talvez depois que você Pegar a cidade vai pra cima de você Porque deixar a risa da tumba viva assim por muito tempo é perigoso Aqui não tem como aumentar a sua liderança Só que O negócio tira o efeito da hora de liderança Mas aumenta a liderança Compreensível Aumenta a pilhagem, vai E tem medo de passar esse cara aqui Essa rebelião ficava bem desse tamanho Não sei se é alimento não, mas Deu bom Vou ter que espalhar muita corrupção aqui ainda Vamos aproveitar que a carne pública está positiva Vamos tentar ir ali em Bartek E pegar o barão Que é mais fácil de espalhar corrupção na província inteira Inclusive precisar de um negócio de crescimento Senão vai ficar mais zero Eu vou tirar isso daqui Fazer a pilha de caca Para dar crescimento Aqui está 25 de crescimento agora Se a gente começar a melhorar o barás Se tiver uma cidade forte já valeu a pena Do bom destruída Provavelmente agora eu vou passar o outro cétrica Ou eu poderia esperar eu ficar mais forte também Porque das cidades Mas quem que eu atacaria além do cétrica aqui perto A Breton é o mais fácil que está aqui perto agora Para esmagar controles Não tem muito anti-grande no começo da parte da campanha Mas no final Enquanto isso o cétrica vai ser só piqueiro Então para mim seria um problema Os caras nem querem me atacar aqui Os maluco maior gente boa Senão vai aparecer Os maluco及bado E aí Podeровerem São um salmo Sim Não dá a ter salmo Acabou Posso Filha de caca Ok Só pra dar um bizu aqui nos dedos dele Ah, não ta forte não Bezução automática leva Ah Só quero ver como é que eu vou fazer comércio com os malucos e todo mundo me odeia né Vamos ver Hora da verdade Safe Muito alimento ainda Caralho, to com muito dinheiro Pedra do alvorada, uma pedra preciosa que brilha cada alvorada, dizem que o portador é resguardado por um campo invisível, essência física mais 15% Estrito o gêmeo não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa, passou por uma estrada derrubada por parte de ordem pública Ordem pública mais um Ok Barão Tigan, o que você tem na sua guarnição Você sabe quem eu sou? Hum Hum Escudeiro da infantaria Lord of Bretonia Talvez só essa galera aqui já derrube, velho, vocês Tem 3 anti grandes ai Não é suficiente pra parar o drogue, velho Não é suficiente pra parar o drogue Só que o Só que o Meu amigo reclama da hora e não faz nada que o professor pede Tá errado né velho Dura 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 Fica Caos Tá, vamos terminar de matar esses caras aqui Gorka Gorka Escudo de Pitolos Descoberto pela primeira vez por saqueadores de turma no extremo sul O escudo de Pitolos confere ao portador grande de proteção contra o projéteis Defesa por favor, mais 5, essência taxa da distância, 10% Pode aumentar seu bônus de vestida Já que você é o cara do De corna aí, você já chega chegando O que eu preciso sinceramente é estar pra cima desses caras aqui, velho Fui Fui, foda-se Fui pra cima, não me arrependo Derrota corajosa Putz, é porque pode ser que tenha um cavaleiro verde aqui, né Se vier o cavaleiro verde a gente morre, velho Se vier o cavaleiro verde a gente morre, velho Eu posso esperar eles indo pro campo aberto também, né Pra ficar cercando eles Sim Opa, tem uma corte comercial que eu posso fazer Só vamos Sim Sim Agora é com você não, Gorbada, você está com uma cidade que eu quero Inclusive eu posso poder comprar de você, né Gorbada Se eu chegar e oferecer uns dentes, você vai me vender aquela Gruntmingle ali, né Ironclaw, Gruntmingle Nossa, você ganha uns mil, é tudo meu dinheiro Eu vou Se você ia tratar minhaena com o Raik Tá insubstituível Para a esquerda, para a esquerda Defesa cor para cor mais 10 para todos os ondas de Drolls Agora a gente vai colocar aqui É 35 esse daqui, velho Esse daqui dá mais 6, além de dar resistência para o projeto e reposição Eu só vou perder 2 de liderança do que tá aqui, então Demora 15 turnos a menos, por muito mais coisas Vai, aquele ali Esse cara realmente não quis vim a pressão da gente Então tá, né Vamos trazer o Guilherme pra perto aqui então Que a gente ajuda a finalizar essa parada aqui O potencial de spoilers aqui é enorme, mas Tem que tomar cuidado Daria pra aí em cima do Gorbadia, velho O Gorbadia tende a se ficar muito forte na campanha Vai dar um pouquinho de medo de atacar ele Nossa, o Troll solista não tem agressão em cerca Bizarro Achei que todo Troll tinha E essa parada aqui Ah, tá Compara esse daqui aqui O Troll do Caos tem mais liderança Vamos pegar uns Troll do Caos, vai Aí se resolver vir pra cima, talvez você aguente Próximo torrente melhora a cidade ali A caverna Só de esquecer o primeiro level da cidade aqui, né Pra eu ler Isso aqui não passa de um buraco sujo Onde os Trolls normalmente se escondem E passa E passa E passa Cetra pegou a Roik Muito bom Muito bom Preparo E passa Sai do meu caminho! Três propagandas em seguida? Acontece, né cara? Twitch é cheio de propagandas, se você não tá num canal que você não é sub, normal Sangue de Troll das Neves, Safrio Mortal, Sangue de Troll do Rio ou Sangue de Troll de Pedra? Qual que você vai querer que o seu seja, Arthur? Já que esse aqui deu o nome desse aqui Sangue de Troll das Neves, do Rio ou da Pedra? Cada um dá uma habilidade diferente Nossa, tem negócio ainda que tira aqui em relação com as facções, velho Isso é louco Pedra, beleza Sangue de Troll de Pedra Seja por herança ou mutação Esse Troll tem algum Um pouco de Troll de Pedra dentro dele Dando a ele resiliência de sua espécie Ele vai te perder 15 de liderança E vai ganhar aquela habilidade que aumenta a liderança em 40 A resistência física 30% E resistência magia 25% Quando a liderança deles estiver alta Vamo lá Ugma Um novo Troll de Pedra Temos alguns possíveis aulas pra você aqui, velho Tipo... O arca ali embaixo Move É bom começar a eliminar os Reis da Tumba, velho Termos do Sul Não gostei Não gostei agora da caverna dos Trolls Um local permanente dos Trolls Cheio de Tralha, ossos E muitas refeições inacabadas de Trolls Tops Deve ser lindo e cheiroso Cheirinho de lavanda ainda Aí quais são os decretos que a gente tem Sacrifícios aos escuros Na ordem pública Construção do caos Ferramenta de Troll Aumenta o nível de recruta Renda gerada por todas as construções Mais 400% Ok Já estou sacando como fazer dinheiro com os Trolls Custo de recrutamento menos 5% na província local Ou o scavenger que é pilhar né Perde o alcance de movimento em 15% Tarde de reposição mais 5% E manutenção menos 20% para as unidades nessa província Eu ainda não tenho nada que dê dinheiro Nessas províncias aqui Então não acompanha esse local que dá dinheiro Vamos de ordem pública e corrupção Para ajudar a pegar Ela bem alta aqui Tem alguma facção que está dando osmose de Imaculada Tem que descobrir qual E é bom matar também o Arkham Porque ele dá corrupção vampirica Se ele chegar aqui perto ele vai jogar também E é mais difícil de controlar com 3 corrupção presente E aí Força piscou aqui hein Dei uma piscadinha Se eu sumir a gente acabou a força hein Já avisando aí De antemão De novo Por favor não acabe a força Por favor está tão cedo ainda Veio Dá pilha de bosta né Apenas um troll amaria tamanho cheiro De novo Não O Irma pode ir descendo pra cá de novo Vai estar acabando o limite de alguém não Só porque eu recrutei lá em cima De novo Se eu puxasse briga com o Cetic agora que seria um problema Ele está em guerra com o Firus no entanto Dê atenção É eu tô achando que vai acabar a força Eu comi meus inimigos O Zeg só perde Por que velho? Se ele só perdesse como é que a gente ia acabar a campanha dele? Se ele só perdesse como é que a gente ia acabar a campanha dele? Vai ficar saqueando aí só pra encher o saco do cara Porque eu tô com um pouco de receio de ter que largar nele agora Vem, vem Vem, vem Aos 45 de saque é bom demais né Poderia me livrar desse lagar também logo né O problema é que eu não posso pegar a região porque o clima é horrível Se eu devastar eu vim lá e colorei Ladeão Lade do monstro horde, eu sei onde Deve ter um full stack pelo menos aqui Acho que ele foi atacar alguém Tem duas cidades né O tempo de batalha está na hora Eu não posso lhe dar Só vamos Só vamos, sem medo de ser feliz Isso aqui deve dar dinheiro né 50, aqui compensa colocar um negócio hein Multiplicar a renda em 400% Elmo da discord Esse elmo da discord, essa surrada é um elmo de bronze coberta de símbolos ressequidos que distraem e perturba qualquer agressor Armadura mais 10, habilidade elmo da discord Toda campanha não sobrevive até o turno 30 Mas ele está vivo, ele só é confederado Porque ele perde para o gorbado sempre Resolução automática né velho Esse aqui, ele vai ter um sangue de... Hummm Esse aqui é o melhor Mas eu vou fazer esse aqui ser diferente Vou colocar sangue de Troll... Nossa Troll do Rio já tem o Uggma Troll das Neves E aí a gente vai colocar aqui mais Trolls Porque né O cara vai vir com um exército lá em cima e a gente tem que estar preparado Aqui está com um negócio de estrada Ah, dois negócios que dá renda hein Pior que 400% vai dar tipo 200 Esse aqui também vai dar 200 Não dá quase nada disso, mas enfim Com a manutenção reduzida já dá para botar muitos Trolls com 400 dias Aqui não terminou de construir agora? Mais um turno ainda Os lagartas e rapam se brigando Muito bom Esse é o tipo de briga que eu apoio Caralho, malagor do nada declarou guerra nos Femurs Pelo menos foi nos Femurs, não em mim Nossa, tacar aquela ravilha flutuante ali dos Femurs Sem ter caminho subterrâneo Vai ser uma dor velho Tá, evento do Rotblood aí Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Isso representando nas regiões O custo de construção é menos 3% E renda gerada por todas as construções da província A conta de dinheiro agora 1600, não tem uma coisa errada aqui Não é possível Ah, tá, não Eu não tinha visto que esse aqui dava renda também Ok, compensa muito então Pegar colonel e colocar esse decreto Caralho Caralho, tô rico Simplesmente rico Então vem pra cá Eu acho que ele não vai ter o alcance pra atacar você ainda E a gente pode recrutar mais uma galerinha Agora que liberou o verbo aí Galbaraz agora a gente pode colocar aqui Acho que o negócio dos goblins aqui Uma boa Só bora Tenda dos goblins Goblins podem ser úteis algumas vezes É, quando eles querem comer no caso Vai liberar aí os montadores de squig Os guerreiros carrion e os arqueiros carrion E aqui, quantos pilhas a gente ganha aqui? 3.000 Ou a gente esmaga um monte de Bretoniana Ou a gente espera as Bretonianas se esmagarem aqui no... Eu posso! Essa foi a minha ideia Provavelmente vai acontecer isso Mover! Ok Não Tem que ser... Na... Na calma Estrada seria bom pra andar na montanha Ou eu faço outra pilha de carga pra ganhar mais crescimento ainda É, essa província vai desenvolver bem rápido Só bora Eu acho que vou levar esse tricol aqui pra ajudar lá na... Na briga corbagem Tem terra mais interessante pra pegar lá velho Aqui, tudo inadequado pra mim Pode ser que o sete declare ganhar na gente em qualquer momento Mas tá tudo certo Quanto? Quanto de pilhas a gente tá dando aqui em cima? 7.000 Mas se eu sair daqui eles vão pegar uma sted Eu vou! Vamos ficar quietinho aqui Só dando aquele choque. O cara recuou. Gurbadi, cadê você? Eu posso correr agora. Ele vai correr agora. Mas depois eu acho que ele vem com os dois exércitos. Vamos torcer. Porque se ele for atacar o Barazza ali, eu vou ficar bem triste. A cidade está mal desenvolvida. Para não trocar, obviamente. Eu não posso correr. Eu vou correr agora. Agora o Gazan poderia ir para o level 2, mas vai ajudar muita coisa. Aqui antes de ele atacar o Barazza, que ele provavelmente vai atacar. O que você quer? O que você quer? Flint. Tripas. Boa. Vão pegar também um Xamã. Que vai ser útil em algum momento Depois se liberar mais algum atributo decente a gente pega É, os caras meio que Atrapalham o seu rolê Se eu pegar esse palácio aí não vai ficar com a gente Mas nem ferno Cinco mil aqui Não stoppando-me Eu vou gastar o crescimento que eu quero gastar só no pulado principal Pelo menos até o level 3 Pra gente ganhar mais Borne Santos e esse negócio aqui E liberar os heróis aqui Trolls E é isso aí, por favor não ataque Galbarazza Ataca o boom Sério, ataca o boom Ele vai adorar que você ataca ele com 2 stacks E repans vindo se meter na gente aqui Daí eles vão vir, top Vou pôr de acordo com o comercial com meus amiguinhos ali Vamos lá boom Muitos rapazes pra vocês esmagar hein E o Urzeg também que é um problema Mas dois seres lendários O Gorbach também é chatinho Vamos lá Tá, um dos reforços vai vir daqui Vamos começar esmagando esse daqui primeiro né Que aí os caras já ficam sem nem saber o que tá acontecendo Ele só tá sendo atropelado Pode ficar aqui Não sei se mais pra cá Não sei se mais pra cá Não sei se mais pra cá Só vamos pra cima deles Vamos prender um monte de javali aqui Vai dar uma ajuda do outro lado ali Vai dar uma ajuda do outro lado ali Se eu conseguir tirar você daqui e dar um cuspa ali Vai ficar top Dá licença aí Dá licença aí troll Mais um low pra pegar aqui Ae Cuspa aqui Eu vou É bom que ele joga magia Mas a magia dá mais dano dele É bom que ele joga magia 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 O Zeg tá quase correndo, mais um debuff geral aí Olha o Lincolns, boa noite, olha Olha pela presença aí Ah, vai descansar, você é louco Que se foi tarde pra caralho E agora a gente tem que cercar esses aqui que estão vindo Vem, ready! Ready! Uh, 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 uh Carruagem ai, não é importante É muita troca Você disse Eles estão gritando Aplausos 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 Quanto menos o Arco sair vivo daqui, ta bom Exército monstroso é forte pra caralho Deixa eu esparar isso aqui Ah, e ai Junior, você entregou depois da meia noite Estou aqui esperando você entregar para cantar parabéns Ai é foda né Mas boa noite É foda velho O cara ta fugindo, parabéns Corbagem não da para alcançar mesmo Então é isso ai Tá, vamos colocar aqui reposição Corram rapazes, corram Literalmente rapazes, já que vocês são rapazes Dois atributos Dois atributos de senhor lendário da maçã Matador do verdão Mexeu com o profeta, mexeu com o vork morg Deutou o urzeg, profeta verdão Essência física mais 10% E? Oposição sem sentido Reputações Ahn Espera ai Reputações que são construídas com tamanhos magnitudes Reputações que são construídas com tamanhos magnitudes Diz que Só de ouvir o nome é como se fosse o primeiro corte da espada Esse é o poder de uma lenda Derrotou o gorbad e garra de ferro Atributo causa medo de lutar contra o pere verdes Não, a gente vai fazer isso Porque ele é um troll da luta Até ai nenhuma novidade Até ai nenhuma novidade Até ai Dois atributos его Ever reclaim Notou Tr guitarra I product Esse automático quase matou o meu general Por que foda-se? Olha isso O cara não perdeu uma vida na batalha Complicado, eu vou colocar esse Shaman aqui Lord Urbanoid A máscara terrorizante do AI Jamais encarei a máscara terrorizante do AI Pois nunca sabe o que você verá Tem boto que causa medo e tem boto que causa pavor A descrever de uma multa não faz sentido nem vou ler Lâmina do Pavor Essa Lâmina foi roubada de uma baixida tubo que entoava uma canção de Linar Sombria para uma crença perdida Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Possibiliza ataques de magia Atributo causa medo Sem bloqueio atributo causa pavor Ok Então só pra gente alcançar a cidade no próximo turno Também acho que ele fez x1 Não é possível O cara está saqueando O carinha ali no sonelo A gente alcança a cidade Só tem um porém né Cavaleiro Verde Mas eu vou mesmo assim Mas eu vou mesmo assim Mas eu vou mesmo assim Vitória pica Mas eu vou mesmo assim Só tem cavalo aí A gente derruba o cavalo e põe no jantar velho Agora é o seguinte Vou colocar todo mundo no meio E aí a gente manda os trolls pro lado Porque tipo se eu botar a galera aqui Desse lado aqui Eles vão ter que dar uma mó volta pro final do portão né Aqui não tem como esconder os trolls aqui tem Os caras que guardam a floresta não se escondem na floresta Os caras que guardam a floresta não se escondem na floresta não se escondem na floresta não se escondem na floresta A placa de vídeo você não consegue trocar ali na equipamento da parada, só o resto. É, a personalização é mais cara né. E quanto que deu mais ou menos o preço do PC que você montou? O velho verde está aqui ainda? Estava do outro lado. Maravilha, dá para a gente entrar com os trolls super de boinha. O importante é a gente conseguir entrar e não ser cercado. E a gente corre para o meio, porque se a gente ganhar o meio acabou. O terceiro deu 7, coitado e décima geração. Se botar uma placa de vídeo melhor deve bater uns 8. Igual o primeiro. Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Deixe-me matar! Eu já me livrei de uma arqueira Me leve para ele Se bem que o negocio está doido aqui, hein? As flecha Vamos acercar esse maluco aqui que ele não é anti-grande, o problema não tinha os paladinos para ele tornar anti-grande, os senhores não E aí E aí Estão prontos! Esse cara que ta fugindo aqui Encontre eles Agora corre velho Mais possibris Abra a formação aqui que ta vindo uma infantaria Vocês vão gritar Vamos esmagar mais os cavalinhos De graça não da pra falar não Isso ai começa a zedar aqui Veio E de graça não da pra falar não Isso ai começa a zedar aqui Veio Isso ai começa a zedar aqui E de graça não da pra falar não E de graça não da pra falar não Esse cara ainda pega o melhor lugar Pra começar a correr velho Monstros! O cara nem saiu do lugar velho O cara nem saiu do lugar velho O cara já ta loucaça É que tem o peso de artilharia atirando É muita coisa que tira liderança É que tem o suficiente É que tem o peso de artilharia atirando Então bora pro outro lado aqui velho Comecei a ficar tomando flecha nas costas ai Comecei a ficar tomando flecha nas costas ai Comecei a ficar tomando flecha nas costas ai Quick! Here goes! Stomp on blood! Iiii... 150... Então, a do foggy aqui é com 40.158 com a linha e a linha é superior a 970. Acho que a 1080 é melhor. Depois que os 900 saiu de linha, eles começaram a fazer essas kills... Iiii... 150... 1.030! Estou escorrendo! Estou escorrendo! Para de correr, Tron! Beleza, matando ou não? A senhora está perdida! Meu Senhor! Teclado! Não! Não! Entendem-se! Eu não queria conseguir dar a volta aqui agora e pegar todas as folhas de gente ali. R$650,00 deve ser melhor! R$1.400,00 a mais é foda! É tudo muito caro! Eu sou o Senhor! Vou ver que o cavalo de jovem está quietinho na dele lá! A primeira vai matar e a outra Está indo, acho que o que parece a gente está voando os arquivos de volta Acho que ele enfrentaria a chata unida aqui, mas acho que a gente leva Ah, nem começa, troço Destrua o seu mundo! Flota! Estou pronto! A senhora está indo! A senhora está indo! Deixe-me matar! Não! A senhora está indo! A senhora está indo! A senhora está indo! A senhora está indo! A senhora está indo... A senhora está indo! A senhora está indo! Deixe-me matar! Vem! A senhora está indo! Não corre! Arrante! Não corre! O que é isso? Estar com medo Estou com medo Hervo e muito medo As casas prontos Prontos , prontos Vão ver 165 kills por causa da beira Só esse aqui quase morreu Difícil Pior que a gente ganhou 5300 de carne Tem 1784 humanos Desses 1784 humanos a gente conseguiu 5000 E alguma coisa de porções Parabéns para o açougueiro que está trabalhando Vou pegar isso daqui Lâmina gigante Uma espada imensa que surpreendentemente é adversário de batalha É capaz de partir o adversário ao meio com um golpe Boa conta que faltaria mais 10, força da arma mais 15% Hummm Dá para recrutar os citrolls daqui também Eu acho que só daqui né, porque Aqui é só o herói Bacana, bacana E eu tenho marcos aqui também Monolito da tribo Goryhan Esse aqui não faz muito sentido para mim né Sei lá, talvez faça Vamos fazer esse monolito aqui Mas esse monolito é para Norsk aparentemente Então não faz muito sentido também Já que eu sou uma facção de Trolls, eu não vou fazer aquilo lá não Não cobra tributo Eu amo meus inimigos Tem um cavalo também Hã? Pera aqui Hã? Pera aqui Tá parada a ver Cavalo aonde? Mas eu entendo cara, quero realmente montar Pc agora está difícil, está difícil comprar qualquer coisa pra vocês vim sim ser A gente vai no mercado e compra três coisinhas e já gastou quase cem reais Difícil Então PC, carro, tá muito difícil de pegar esse tipo de coisa Ah sim, realmente Realmente, o açougueiro trabalhou bem ali no cavalo também Bom ponto 16 mil dinheirinhos Ah, mas você usa o carro pra bastante coisa? Tem que ver isso também, né? Botar na balança Você sai com frequência com o carro, você usa o carro pra trabalhar Se não usa, cara, vai fundo, tá ligado? Não tem que ver Ah, ele está de sucesso No antigo trabalho também tinha Minha ajuda de arrastar Atenção de seus caras! Atenção de seus caras! Desenvolvimento! Trampando! Estampando! Time de batalha! Time de batalha! Mesmo que seja fretado Sempre vai demorar mais, isso aí é fato Tem que botar tudo isso aí na balança e você vê se compensa Mas o grande livro de grudges Chegou E chegou Zango, o que você acha sobre A? O que você acha sobre A? Cara, eu acho que A é uma primeira letra muito bonita do alfabeto É isso que eu acho sobre A Você aqui Trog 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 Mas se nem é o Trog Ah, é isso que vale com certeza Trog Ok, vamos Vamos fugir mas Pega eles Onde estão meus Trog Tem essa magia aqui dos Goblins para começar É um buff aqui bom, não gasta muita coisa e dá bastante atributos de ataque Estou pronto! Trog Trog Vou pegar para o meu guarda não morrer aqui Vou deixar o meu general de boinha aqui atrás Não dá para deixar ele de boinha, esse é que está bombardeando Os caras gigantes na frente brigando ali, um goblin que serve de alimento para eles aqui atrás Ah não! Estão prontos! Onde é Buffenor's Egg ali? Correndo! Noite Goblins, Simon! Pronto! Correndo! Correu! Socorro, tem um cara me seguindo! Pronto! Mel grande! Dona! Get on the rock! For the bop! Half azte! For the bop! More sfruets! O que é isso? Atenção! Ataca! O que é isso? Atenção! Fora porque, vai até cá do cara Ah, eles é um negócio que não posso mexer Bem jogado, bem jogado Percebe-se Morro! 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 Eu faço isso Eu vou! O grandão aqui mata o troll, hein velho O grandão com apoio de general ainda Mas começaram a correr agora, então azedou para eles Só que era o lugar mais perigoso que tinha Ajuda o meu maguinho, ajuda o meu maguinho Ajuda o meu maguinho Ajuda o meu maguinho Ajuda os arqueiros Vou só pegar aqueles arqueiros da tênis Acabou o arqueiro, acabou. Drogue, veneno! Meu nome, Simon! Meu nome, Simon! Beleza, aqui eu vou ocupar. Orquecidas, lembro que pisarem peles verdes, limpa sua botina. Eles são pegajosos como fomos. Conta sua vitória pelos peles verdes várias vezes. Me dança mais cinco em lutar contra peles verdes. Ok, essa estrada aqui pode deixar. Até ajuda um pouquinho a gente a andar aqui. E aqui pode colocar agora... Até cor para cor mais seis, pode ser. Precisa não errar nenhum ataque, velho. Aqui a gente melhora sua magia. Facada nas costas. Os alvos desse feitiço são impulsionados a atacar os pontos fracos ou atacar os inimigos de surpresa. Calma como eu já mexi. A caminhada, esse Ogryn aqui daqui a pouco vai ajudar também. Tem ainda 11 turnos de alimento, então não dá para recrutar alguma coisa ainda. Galbara cinco turnos para o crescimento. Aqui quatro turnos. Pegou o level 3, show de bola. Aqui não vai liberar, eu acho... Aqui, se bem que libera o level 3 também. Não vou gastar o crescimento, então é isso. Faço turno. Um, calma. Se não é bom eliminar esse Gridbringer também Menos uma dor de cabeça nos ermas pra gente Mas vou terminar de bater nesses orcos aqui Pra pegar território Calouros do caos Numas negras se aglomeram ao norte A rumore de que as trilhas barbas que vêm à sombra do caos Formaram uma trégua em seus batalhos Para a proteção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem sugando no caos Parece uma questão de tempo até que a represa se rompa E a maré da ruína assole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças, aqueça os músicos para a guerra Erga altas muralhas e coroa que reza para sua bandeira Depois molde uns com a dor da batalha Assim quando chegar o momento da tempestade Talvez você sobreviva Lenta 2 Filindo a... O local está vivo ainda Está morrendo Por que você não morre? Perceba meu vomite Mas calma aí, peguei o enter muito forte Peguei o enter ridículo Moina dos humanos, machos todos Que sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses Que tanto veneram Conquistou histórias sobre os humanos várias vezes E terá mais 5 poder contra humanos Ah, destruído Cadê o item ridículo que eu peguei pra ele aqui Bandana do Bárbaro Provavelmente contém o suor de um completo e inveterado maníaco Imagino que você se tornaria se uma gota invadisse seu corpo Deve ser cor para cor mais 5 Com a habilidade de passeio frenesi E golpe mortal É, agora o bichinho tá um pouquinho roubado Pode colocar massa ou renda Investida E eu vou salvar aqui agora o games